Olá, sejam bem-vindos ao maior evento literário da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo 2020 começou e este ano será totalmente virtual. Mas peraí, vocês estão preparados para se conectarem a uma experiência única? Estamos reunindo mais de 100 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidoras e escritores independentes, além de 330 convidados nacionais e internacionais. O evento virtual está, mais do que nunca, democrático, diverso e multicultural. Um novo capítulo na história da Bienal do Livro de São Paulo acaba de ser escrito e você faz parte dele. Desde já, agradecemos a participação de todos vocês e desejamos uma experiência incrível na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Venha bienalizar! Bom evento! Olá, bom dia, paz e bem a todos e a todas. E que dia é especial! Como nós estamos felizes aqui na Uriola. Primeiro, como vocês perceberam pela nossa entrada, nós estamos participando da primeira Bienal Digital do Livro de São Paulo. Estamos fazendo história. A Loyola, que sempre esteve presente em todas as Bienais, esse ano também não poderia estar presente na primeira Bienal Digital de São Paulo. Segundo, porque nós fazemos uma surpresinha para vocês. Nós resolvemos inaugurar o nosso novo espaço da Loyola em Foto, e já, já eu vou me resolver com essa máscara. Na Bienal. Então, vocês vão ver um espaço novo, uma transmissão nova, possibilidades de novos debates, novos temas, e tudo isso vai acontecer para que a gente esteja cada vez mais próximo de você. Nós garantimos também aqui, e agora eu vou poder tirar um pouco a nossa máscara, que, para poder receber os nossos convidados, a gente vai respeitar todos os protocolos, tanto de distanciamento, nós providenciamos aqui o álcool gel, se em algum momento a gente tiver que se aproximar, estaremos com máscara, porque a gente gostaria, de ao mesmo tempo que agradecer a Câmara Brasileira do Livro, por estar efetivando a Bienal dessa forma digital, um ano tão difícil para todos nós, a gente quer lembrar que o momento é de muito cuidar, a gente precisa continuar se cuidando. Como não poderia ser diferente, quando a gente entra no ar com o Loyola em Foto, as pessoas já estão acostumadas com algumas surpresinhas, e a gente trouxe uma grande surpresona nessa Bienal. Sabe os sorteios que a gente faz, toda a Bienal? Perdão, toda a Bienal também, mas toda o Loyola em Foco? Nós vamos fazer o seguinte, você vai ter aquela fichinha de inscrição fantástica que você tem abaixo do descritivo do vídeo, mas ao invés da gente fazer o sorteio de um livro, por exemplo, do tema, que já já eu vou falar sobre o tema de hoje, nós vamos pegar o nome de vocês, e ao final da Bienal Digital do Lima, nós vamos fazer o sorteio para alguns de vocês, dos kits, dos todos os livros que foram temas durante o nosso Loyola em Foco na Bienal do Livro de São Paulo. O que vocês acham? É uma boa, né? Então não percam essa oportunidade, vão lá embaixo do descritivo do vídeo, as informações são as mesmas, pouca coisa, para que depois a Loyola possa entrar em contato com você, e possa entregar em suas mãos esse kit, que será um kit maravilhoso. A semana está recheada de coisas mais que importantes, coisas que vão trazer para você aquilo que a Loyola tem como missão, a formação integral do ser humano. Vocês sabem, a Loyola é uma obra apostólica da Companhia de Jesus, e na sua missão nós temos isso pela frente, que as nossas publicações possam contribuir para esta formação integral. E, gente, olha, eu não poderia começar de uma forma melhor a nossa Bienal, a Loyola em Foco na Bienal Digital do Livro. E é até interessante, porque exatamente há dois anos atrás, na vigésima sexta Bienal, em 2018, eu costumo usar um termo que eu não inventei, alguém me falou e eu guardei, das deucidências da vida, e numa dessas deucidências eu tive o prazer de conhecer essa nossa primeira convidada, que vai abrir a Bienal. E de lá para cá, eu diria que a minha vida mudou muitas coisas sobre uma questão muito importante para todos nós, que é falar sobre vida. E a gente hoje tem o prazer de receber aqui, no Loyola em Foco na Bienal, a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Eu vou ler, porque a biografia dela, o clícone não é pequeno, gente. Até me enrolei nas palavras, eu treinei bastante, eu vou ver se dessa vez eu consigo, tá? Mas a doutora Karina é psicóloga, pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology, lá nos Estados Unidos. Palestrante e autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos. Pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida e gestalt-terapia. Coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, processos autodestrutivos e luto, lá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e também coordenadora adjunta da pós-graduação em gestalt-terapia, uma abordagem clínica e institucional, e da pós-graduação, morte e psicologia, promoção da saúde e clínica ampliada da Universidade Cruzeiro do Sul, Unixu. E podcaster do Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu falei que depois de ler, oficialmente, o currículo, eu queria saudá-la como minha amiga. Posso chamá-la de amiga agora, né, Karina? Deve. Como uma pessoa que eu aprendi ao longo desses dois anos, nos admirar e trouxe muita coisa importante para a minha vida. Então, bom dia, Karina. Que bom tê-la aqui, inaugurando o nosso Loyola e Foco na Bienal Digital de São Paulo. Bom dia, meu querido amigo, Paulo. Meu querido e mensageiro da luz e de oportunidades que me fazem realmente me sentir muito acolhida e em pertencimento. Primeiro, eu quero te agradecer pela grande oportunidade de estar aqui com vocês, de iniciar esta semana, que para mim é uma honra. É realmente uma honra, primeiro. Eu fico bastante emocionada em estar aqui, e que você trouxe há dois anos atrás, nós nos conhecemos, e nós precisávamos inovar. Então, a gente está aqui, eu quero agradecer a equipe, que para que a gente esteja aqui, a gente tem que ter uma equipe, a gente precisa ter uma noção de união, de congregação e de oportunidade para que a gente faça a diferença juntos. inovação é um nome que a gente está precisando lidar o tempo inteiro. Inovação, eu faço questão de mostrar e fazer com a minha máscara, essa máscara fui eu que costurei. Então, eu trago a oportunidade de falar que neste momento de inovação, desse momento, neste momento em que nós temos oportunidades para estar juntos, eu estava com muitas saudades de vocês. e eu agradeço demais a Loyola, principalmente pela oportunidade que eu estou aqui. Agora, então, é tempo de tirar a minha máscara e tentar trazer um pouco desta comunicação, da importância da gente falar sobre um tema que você me convidou e estou aqui à disposição. E em gratidão. Eu vou chamar de Karina, tá? Por favor. A gente vai se soltando, vai ficar na vontade, né? Como falamos, nós criamos uma amizade. Isso é fato, porque eu lembro do nosso encontro, a Loyola, há três anos atrás, resolveu se debruçar sobre esse tema. E não foi fácil. A gente tem que ser bem honesto que quando o tema chegou para nós, a gente dizia, uau, como vamos falar disso. Mas, ao mesmo tempo, nesse compromisso, nessa missão de formação e de falar sobre vida, a Companhia de Jesus, os jesuítas, perceberam que a gente não poderia mais deixar isso ao lado, né? E nós, que mais de 60 anos estamos produzindo uma literatura formativa e de informação, entendemos que falar sobre processos de dor, sobre depressão e sobre suicídio, né? Foi assim que nós nos conhecemos, era mais que importante, era necessário, né? Então, começamos a ter no catálogo alguns autores, pessoas que abordassem esse tema, e como eu falei, na Bienal, nos encontramos num painel, numa mesa, onde um autor nosso, o Padre Lício, foi dialogar com a Karina. E eu olhava e dizia, não, nós precisamos trazer a Karina para a Loyola. E após dois anos, nós estamos levando a cabo uma coleção, né? Que é o Adolecer Sem Adoecer. Nós estamos com vários projetos. e eu aprendi de uma forma bem interessante que falar sobre esses processos de dor, tratar sobre o suicídio, é sim tratar da valorização da vida. E a Karina foi a pessoa que me mostrou isso de uma forma científica, né? Porque, além de tudo, é uma pesquisadora, de uma forma espiritualizada, como não poderia ser diferente, porque nós, aqui, enquanto Missão Apostólica da Companhia de Jesus, temos uma espiritualidade bem demarcada. E esse diálogo com a ciência e com a fé, para nós, é uma constante, Karina. Então, eu pude perceber que, ao tratar desses processos, nós estamos realmente falando de vida. E o que nós escolhemos hoje? Escolhemos, dentro desses processos, que a gente, na verdade, a coleção, ela terá vários temas, mas um dos temas são processos autodestrutivos, como foi um ano atípico, onde os ambientes escolares também foram modificados, mas a gente percebeu que algumas coisas continuaram, porque, infelizmente, a virtualidade não impede que essas coisas continuem, e, por vezes, até intensificam. A gente te convidou hoje para falar um pouquinho desses processos autodestrutivos dentro de ambientes escolares, que, na verdade, é falar da vida do adolescente, do jovem, dos seus pais, dos seus educadores e da sociedade como um todo. Então, eu te agradeço por, mais uma vez, aceitar esse nosso convite. Bom, primeiro, eu que tenho que te agradecer pela oportunidade de falarmos sobre os processos autodestrutivos, que, como você bem falou, a gente está falando do humano, a gente está falando também dos nossos jovens e também de um ambiente específico da escola. Bom, mas a gente, como você também trouxe, que um dos princípios da Loyola é cuidar e observar e trabalhar a favor da formação integral. Então, eu gosto muito de brincar com as palavras formar a ação integral. Isso quer dizer que nós também temos oportunidades de fazer um trabalho psicoeducativo, principalmente quando a gente fala de processos autodestrutivos. eu gosto muito de ir aos poucos, então vamos aos poucos em relação a esse tema. Processos, o que significa? Que existe uma complexidade de processos, de comportamentos que nos direcionam contra a gente. E aí, então, eu entro na autodestrutividade. Nenhum ser humano nasceu para se autodestruir. Nós temos um instinto de vida, nós nascemos para a gente se desenvolver, mas aos poucos e infelizmente, principalmente com desarmonias relacionais, a gente investe aquela energia que a gente poderia investir naquele que nos fere, naquela situação que foi um pouco mal sucedida, a gente tende a colocar contra a gente. E isso significa autodestruição. Todas as vezes que falamos de processos, um encadeamento, uma complexidade de situações que gradualmente vão trazendo muito sofrimento e muita dor. Quando a gente se preocupa, então, na formação integral de um ser humano, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte do nosso desenvolvimento humano. E o sumo brincar que, assim, kit existencial é você entender que você vai lidar em alguns momentos, muitas vezes são grandes momentos de sofrimento. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, e aí eu considero que é um trabalho psicoeducativo e agradeço bastante a Loyola, porque foi uma das editoras que trouxe à tona para que a gente pudesse trazer esse trabalho de informação. Eu acredito que a melhor forma de prevenção é a gente informar, conversar, expor exatamente as possibilidades para que a gente possa falar sobre aquilo que nos preocupa. Então, hoje em dia, a gente não está, a gente está utilizando máscaras, mas a gente não está mais utilizando, felizmente, vendas, porque isso não nos, a gente não pode se cegar, a gente não pode deixar de ver que existe, sim, sofrimento, e é esse sofrimento que provoca o processo autodestrutivo. Ou seja, na inabilidade de eu lidar com a situação que me provoca sofrimento, muitas vezes eu coloco e direciono esta energia contra mim. Então, aí a gente já está com uma forma compreensiva, pelo menos inicial, da gente falar sobre os processos autodestrutivos, que são atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. E quando eu falo isso, temos dores, faz parte do nosso kit existencial, nós sofrermos, porque o problema não é sofrer, a gente não consegue evitar muitas vezes os nossos problemas, e eu também costumo pensar e brincar, Paulo, às vezes os nossos problemas vêm em um container, que dá aquela sensação de que para que eu quero descer, às vezes a gente fica cansado com razão, e muitas vezes o que a gente precisa fazer é fazer realmente esse trabalho emocional, esse trabalho, esse convite psicoeducativo para que a gente possa gerenciar estes problemas, gerenciar as nossas emoções que provocam grande sofrimento. Bom, então, a gente começa a trazer a ideia de que um ser humano precisa sim se autoeducar, precisa sim legitimar e confirmar todos os sentimentos e pensamentos. Caso contrário, isso, essa energia, principalmente a agressiva, ela é redirecionada para a gente, e aí, então, se inicia um processo autodestrutivo. Marina, isso é tão intenso, uma das questões que a gente trabalha muito na nossa espiritualidade, é a questão da dignidade da pessoa, né? E, quando a gente se aprofunda nisso, o começo de uma perda de significado, que hoje a gente pode falar de significado de vida, mas de pessoas vazias, pessoas que não têm norte, é justamente quando ela começa a se autodesmerecer, né? Onde ela acha que ela realmente não é nada, ela não vê dentro dela valor, ela não consegue produzir para ela mesmo uma satisfação. E isso, com o tempo, leva essas pessoas, dentro dessa leitura mais espiritualizada, realmente se sentirem vazias, né? Antes dessa leitura, que eu pude acompanhar a partir dos seus trabalhos, eu tinha muito essa questão da falta de Deus, né? Que é o caminho que a gente percorre nessa reflexão. Mas eu percebi, e é sempre um plus, né? É sempre adicionando coisas, não excluindo, por isso que é um diálogo constante, que na verdade a gente começa a se distanciar de Deus quando a gente começa a se distanciar de nós mesmos, né? E eu convido, então, nesse momento, a você, porque é uma coisa, eu sou pai, né? Pai de adolescentes. como é que é isso? Porque a gente falou de ambientes escolares, como é que é tudo isso? Esse início de você falar, olha, quando não se canaliza, isso volta e volta de uma forma destrutiva. Como é que é isso para um jovem, que como o processo dos autodestrutivos, porque nos permitimos nos machucar, da Karina, com o padre, esse de Araújo Alves, dessa coleção, Adolescer Sem Adoecer, Aliás, gente, eu esqueci de falar, Karina, nós estamos na Bienal Digital do Livro, isso eu não esqueci. Só que assim, vocês têm que visitar a Bienal, porque nós estamos lá com ofertas imperdíveis. Vão lá no estande virtual da Loyola, porque os livros estão lá. Então, não deixem também de adquirir a literatura da doutora Karina, né? Mas como que fica isso para o jovem? Que sabe da mente, de forma leiga, a gente sabe que o jovem é um turbilhão de sentimentos. Mas nesse aprofundamento dessa pesquisa que você faz, como é que o jovem se encaixa dentro dessa questão de começar a produzir processos autodestrutivos? Olha só, Paulo, eu acabei de fazer, eu brinquei, que eu também gosto de fazer suru origami, na verdade, origami começa assim com um simples papel que a gente acha que não tem transformação. Para responder a tua pergunta, então eu já iniciei o tsuru, mas assim, lidar com jovens principalmente é fazer criações, é estar em cocriação, ou seja, é estar juntos, né? É estar entendendo e compreender que nós fazemos juntos, né? Esse desenvolvimento. Por quê? Quando a gente conhece o nosso jovem, quando a gente se aproxima, e a gente sabe que muitas vezes os jovens, eles passam por crises, crises de identidade, a gente chama, e crise é um momento em que a gente precisa escolher, bom, por isso que é uma crise, porque muitas vezes a percepção, principalmente do jovem, é que ele quer escolher, escolher certo, e nós pais também queremos escolher certo. Então quando você me pergunta como é que a gente pode entender uma pessoa que se autodestrói, né? A gente pode, e não é falta de Deus, é falta realmente uma desesperança de credibilidade que essa pessoa, ela é importante, como você também falou, não é o que falta o Deus, mas assim, quando a gente entende que uma pessoa deixou de reverenciar a própria vida, a própria existência, ela perdeu a fé na capacidade de criar, de se transformar, então ela perdeu esta esperança e ela se coloca como um papel como esse, um papel que, nossa, se eu olho, é um papel que está rasgado, está rasgado para criar uma forma, mas eu não sei o que fazer, então observa que de um simples papel, né? De uma simples história, de uma existência, o que que a gente precisa fazer com os nossos jovens? A fazer realmente esta formação junto, ou seja, vamos dobrando e vamos percorrendo passo a passo esse desenvolvimento deste jovem. É importante entender que muitas vezes a vida não é do jeito que a gente quer, certo? E como não é do jeito que a gente quer, a gente vai fazendo manobras, a gente vai ensinando a esses jovens a acreditarem que eles têm realmente responsabilidade existencial, que significa para gestalt, habilidade para dar respostas para qualquer situação. Ou seja, principalmente quando o jovem enfrenta qualquer frustração, qualquer sentimento de falta de crença mesmo, de esperança que ele vai conseguir dar conta daquele problema, você vai juntinho com ele e você vai criando outras dobraduras, outras manobras para você ir construindo. Então, muitas vezes eu acompanho vários adolescentes, vários jovens, inclusive eu sou mãe de dois, e aí então quando eu percebo que eles estão com raiva, que eles estão se sentindo tristes, que eles estão muitas vezes céticos e duvidosos e com uma falta de esperança, eu falo me conta o que tem acontecido com você. Fala desse sofrimento que eu só vou saber se você puder me contar. Isso quer dizer que então eu vou fazendo algumas manobras, algum manejo, que na verdade é o manejo da gente conseguir lidar com esses processos autodestrutivos, porque toda situação que é calada, que é silenciada, traz maior sofrimento. Então eu tenho uma crença que o que a gente precisa fazer para resgatar essa valorização daquela vida, daquela importância. Então fazendo junto novamente, porque você está me acompanhando, você não está fazendo, mas eu estou aqui criando com você a possibilidade, primeiro, de você sentir o que você sente, pensar o que você pensa, e ser confirmado nesta trajetória. isso quer dizer que eu vou mostrando, eu vou criando com você, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está pensando, mas eu te vejo e eu olho para a importância que você tem. É isso que normalmente eu vou convidando as pessoas que eu tenho acompanhado, principalmente as que têm comportamentos que apresentam comportamentos autodestrutivos, que eu falo assim, você está cansado, ou não está, e se você está cansado, vamos buscar um outro jeito de você descansar, em vez de desistir, em vez de pensar que talvez seja o suicídio uma solução para você lidar com os problemas. Muitas vezes, eu utilizo um autor base dos meus estudos em pesquisa, que é o Edwin Chinayner, e eu gosto muito da frase que ele traz, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, sendo assim, como é que a gente vai formar, criar a ideia de que não é falta de Deus, mas é falta de você acreditar que você é uma história, que você tem importância, e se você tem importância, nasce uma esperança, uma esperança que é possível fazer com que a gente possa acreditar que fazendo juntos, e eu não te deixei sozinho um minuto para responder, e eu tentei olhar para você mesmo fazendo, eu não estava preocupada em fazer certo ou errado, eu estava preocupada em fazer as dobraduras, porque repetidamente, eu já fiz inúmeros suros, só que, se a gente pensar que processos autodestrutivos são repetitivos, e para gestalt, repetição significa pedir novamente, o que a gente precisa entender, é, se aquele jovem apresenta um processo autodestrutivo, qual é o pedido que não pode ser calado, e qual é a solicitação que este jovem está fazendo, provavelmente ele está fazendo assim, eu não consigo validar minha existência, mas, a gente pode falar, eu te vejo, eu percebo que você está em sofrimento, e eu quero me colocar à disposição para a gente criar juntos, para a gente poder encontrar possibilidades existenciais para você sair do teu próprio limbo, você me ajuda a te ajudar? Esta pergunta é o que mais faço, eu não faço meu trabalho sozinha, isso quer dizer quando alguém apresenta realmente uma desesperança, né, uma falta de credibilidade que ela tem vida, portanto, tem jeito para lidar com as adversidades dela, então, quando eu faço isso, eu me coloco em reverência a essa pessoa que está à minha frente e falo, vamos fazer junto, só que eu não vou fazer sozinha, então, você precisa me ajudar a eu te ajudar. Olha, eu estou muito envolvido nesses últimos tempos com uma questão muito importante que foi colocada pelo Papa Francisco e vou te dizer o porquê, nós, olha, nós não combinamos nada disso e com a Karina eu costumo não pautar nossas conversas, porque sempre me é muito mais interessante inclusive para vocês, porque eu sei que vai surgir alguma coisa e a gente vai a partir daí trazer aquilo que é importante, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de ambientes escolares, durante muito tempo isso incomodou muito as escolas, porque aconteceram, acontecem e vão, infelizmente, continuar acontecendo e eu acho que até por trabalhos como o seu, isso começou a ser tratado de uma maneira mais direta, por várias escolas, mas principalmente entrar no pensamento do educador. aí o Papa, no ano passado, ele nos convida para um termo assim, vamos globalizar a esperança e você falou da esperança, né? E ele vem, ele é jesuíta, né? Para os jesuítas a educação sempre foi o meio, o processo, entenda-se educação de uma forma mais abrangente do que simplesmente a educação formal, processos educativos, né? E aí ele nos convidou desde o ano passado a pensar num pacto educativo global. Vamos pensar que todo mundo acredite que é pela educação que o mundo pode melhorar? Então vamos pensar que tem que ser então um compromisso de todo mundo? Então tem que ser um pacto. Então vamos chamar a sociedade, a escola, chamar as instituições e a família. E vamos começar a tentar enxergar caminhos diferentes. Porque quando você fala dessas angústias, Karina, aqui no livro vocês abordam um pouco isso. A escola também é um meio porque está inserida no mundo de hoje que as coisas do mundo que nos machucam tanto estão lá, né? Quando vocês escreveram sobre essa questão da obrigação de ser um sucesso, né? a gente entra na escola já todo mundo dizendo, olha, vai estudar e vai ser alguém na vida. E cada vez que a gente tem um fracasso escolar parece que tem uma voz dizendo, xiii, vai se dar mal, né? E isso a família, isso os colegas e eu mesmo vou me responsabilizando achando que esses meus fracassos vão me desmerecendo, vão mexendo mesmo com a minha autoestima. E o Papa diz, será que não tem outra forma de enxergar tudo isso? Ele propõe caminhos concretos, ele fala, vamos olhar a nossa casa, ele chama de casa comum, vamos cuidar da natureza, vamos criar um diálogo entre gerações, ali está o Sabedoria das Cidades e o querido Papa Francisco estava por aqui, depois eu acho, eu mostro, mas é um diálogo entre gerações e uma vez me falaram, sobre essas questões de suicídio, que às vezes um jovem olha um idoso lá na frente e diz assim, eu? Vivei uma vida toda para chegar naquela situação de abandono? Quanto essas imagens na verdade hoje, Caim, reforçam essa angústia de viver? O quanto nós, adultos, ambientes escolares, que é o nosso tema de hoje, reforçam para esse jovem que está se machucando, que realmente a vida é uma coisa para se pensar se vale a pena, né? Mas cuidados, nós como família, nós como educadores, nós como criadores de ambientes de relacionamento, deveremos ter e o quanto essa mensagem do Papa faz sentido dentro desta questão de construir relações nutritivas, aproveitando, inclusive, termos que a gente dialoga sempre aqui. Perfeito, porque assim, nós temos dois tipos de modalidades e então eu falo do esperançar pequenininho, né? Que a gente tem que ter, porque realmente para a gente resgatar aquilo que é nutritivo para a gente, a gente tem que ter uma certa discriminação, que muitas vezes falha no nosso dia a dia, por quê? Porque a gente fica seduzido com a produtividade, porque a gente confunde obter um ser, porque a gente acredita que quanto mais a gente tem, mais a gente é. Ler do engano. E eu gosto muito, esse livro, particularmente, eu recebi de presente e assim, de você, inclusive, e é lindíssimo, lindíssimo, porque traz realmente a sabedoria, a sabedoria das idades. Quando você traz, que muitas vezes você já ouviu alguns adolescentes olhando para o idoso falando, eu não quero ficar desse jeito. Lembrando que também se trata de uma ressignificação de percepção que o velho seremos nós. Sabe? Então, a maneira como a gente percebe, muda muito o nosso jeito da gente se comportar. Isso quer dizer que eu posso trazer para você assim, se eu entendo que velhice significa abandono, ser abandonado, ser improdutivo, e ser limitado apenas, obviamente, eu não vou querer envelhecer. Por isso que é importante a gente fazer realmente uma psicoeducação com os jovens. Por quê? Porque a percepção que eles têm a respeito de todas as situações do mundo, do cotidiano, da vida, precisa e merece lugar, espaço para diálogos, merece realmente a gente falar o que você acha de um velho, o que você acha de uma pessoa que pensa em se matar. Por quê? Porque aí a gente vai abrir espaços para entender qual é esta percepção que esse jovem tem. E aí, então, a gente vai fazendo realmente esse trabalho de ressignificação de percepções. Acho que isso é importante no trabalho e na formação integral de um ser humano, para que a gente dê vazão realmente para esse sofrimento. Agora, o que acontece quando a gente fala de processos autodestrutivos no âmbito escolar e como você também bem falou, isso teve uma modificação. Uma modificação intensa, porque quando a gente vê os suicídios acontecendo nas escolas, então, abre-se também uma possibilidade da gente conversar, que o sofrimento ele não tem lugar, ele não está em casa, na família só, ele não está só na escola, ele não está em lugar específico. O sofrimento pertence e é uma questão inerente e existencial de nós, seres humanos. Por isso que é dever da gente olhar com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente deixou de ignorar que esses processos acontecem conosco também. E quando eu falo conosco, eu nos coloco aqui nessa condição de maneiras da gente lidar com os nossos processos autodestrutivos. Não são eles mais, não são jovens mais que se autodestruem. Nós também, adultos, também precisamos ter uma referência e ser, pelo menos, congruentes com uma conquista do bem-estar. Qualidade de vida e conquista de bem-estar é uma escolha permanente e uma renúncia também permanente. Você sabe e eu sei que quando nós enfrentamos as nossas próprias mazelas, né, Paulo? Quando a gente sabe aquilo que nos faz mal, o quanto de disciplina que a gente tem que ter para não nos aproximarmos daquilo que é tóxico. Se eu sei que aquilo me faz mal, né, por que que eu preciso me aproximar? Porque muitas vezes é a única possibilidade, embora seja disfuncional, que eu tenha conhecido. Isso quer dizer o que que a gente pode fazer de diferente. Eu gosto muito de uma frase do Einstein que ele fala insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso quer dizer que a gente vai precisar inovar e eu trago a primeira palavra quando eu coloco, né, a máscara quando eu falo da necessidade de inovação. O que aconteceu quando os processos autodestrutivos começaram a bater na porta das escolas? Eu, como psicopedagoga, fiz meu doutorado e pós-doutorado no núcleo, né, no instituto, no programa de escolar e do desenvolvimento humano da USP, então eu sempre fui uma pessoa preocupada em atrelar, em articular educação com saúde. Como psicóloga também, eu sempre tive essa preocupação e eu gosto da palavra educar a ação porque eu me coloco não somente como professora, porque uma das meus sonhos de consumo para quando eu crescesse, ainda não cresci para cá, só estou crescendo de lado, mas quando eu crescesse eu queria ser professora, Paulo, porque eu acredito, né, nessa profissão de ser educadora e brincando novamente com a palavra educadores, pronto, a forma como eu conciliei, como eu articulei a educação com a saúde e é um processo de saúde que a gente precisa ter na educação, por quê? Quando aconteceram os suicídios, eu fiquei responsável, né, há dois anos atrás, eu fiquei responsável pelo primeiro programa de pós-venção, né, em escolas e fiz um programa RAISE que é o resultado do meu pós-doutorado, programa RAISE, RAISE em inglês significa elevar, RAISE é um acrônimo também que significa ressignificação, certo, de percepções e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Isso quer dizer que esse é o manejo, essa é a maneira como a gente vai ajudar muitas escolas e muitas instituições a ajudarem os adolescentes. Primeiro, a gente vai ter que ajudá-los a ressignificar as percepções a respeito do significado de ser produtivo, de ser alguém quando crescer, tá, de sempre ser o melhor, porque você começa a ostentar uma vaidade, uma necessidade, né, de produtividade insana. Hoje em dia, a gente não pode atrelar, né, a nossa essência, quem nós somos, a importância da nossa vida com coisas, com produtos ou produtividade que nos lançam numa maratona da competitividade, né, quanto mais a gente se educar, pra gente se libertar da vaidade, da ganância, da necessidade de ter, 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 e eu também tenho uma frase que eu falo, é, o ter é a falência do ser. todas as vezes que a gente fica direcionado pra esse ter, a gente perde aquilo que é lindo, essa capacidade de eu tô te olhando, da gente fazer esses entrelaçamentos, pra gente criar laços e deixar alguns nós da vida. Isso quer dizer que quando a gente aprende a acolher integralmente o nosso sofrimento existencial, a gente vai poder fazer a diferença. e aí então quando chega no âmbito escolar, os processos autodestrutivos, a gente é lançado numa enorme impotência, a gente é lançado e obrigatoriamente mesmo sendo adultos, a gente fala, a gente não sabe de nada, a sabedoria que eu achava que eu tinha, não tenho mais, e nós fomos convocados, né, a trazer não somente um aspecto conteudista, mas nós fomos obrigados a encarar que somos emoções. E aí então, o meu trabalho tem sido levar, né, pras escolas a proposta de uma articulação e integração, inclusive na grade curricular, de desenvolvimento socioemocional. Isso é necessário, porque se você fala de produtividade, é óbvio que a gente quer ser alguém, mas como ser alguém se você está desintegrado nas tuas emoções, se você não legitima o que você sente, e muitas vezes aqueles sentimentos que a gente não dá hospitalidade, tristeza, raiva, desejo de vingança, ódio, ciúmes, inveja, e tudo o sentimento que a gente fala, nossa, eu queria ver longe, mas a gente precisa entender que faz parte do nosso kit, que querendo ou não a gente vai ter que ter uma aprendizagem das boas, né, então a gente precisa educar as nossas dores, pra que a gente possa falar, isso é do humano, não tem nada mais de errado, eu senti o que eu sinto. E, na escola, a gente tem realmente a oportunidade de ter os pares dos adolescentes, que muitas vezes são as pessoas que trazem que o amigo está sofrendo. e eu acho isso muito importante porque é realmente abrir espaços, abrir oportunidades pra que a gente possa trazer e fazer esse acolhimento, pra que a gente possa realmente fazer mudanças, né, nesse cenário que é assustador, que nos coloca numa impotência enorme e que a gente precisa sair da impotência individual pra transformar a potência coletiva. Quando você fala em oportunidades, aí volta pra mim, você fala muito dessa questão e isso é fato, né, as pessoas entraram numa rotina de aquisições, né, aquisições ter. Voltando lá, na minha inspiração, quando você falou a palavra esperança, me trouxe o Papa Francisco, ele faz propostas concretas, como eu te falei, ele fala de uma economia solidária, economia solidária não é só uma questão de distribuir, é você entender que você não precisa consumir ao extremo, ou seja, você não precisa ter ao extremo, né, porque quem consome ao extremo não respeita a natureza, porque tudo vale, ele não respeita o outro, né, então eu vejo, e como nós estamos falando de ambientes escolares, estamos falando, remete à educação, e o ambiente escolar, ele, como você bem assinalou, ele é um momento, muitas vezes, decidiu colocar em prática aquilo que foi minha primeira socialização, que é a minha família, né, e a gente traz, né, essas coisas de casa, nós fomos, muitas vezes, convidados pelas nossas próprias famílias a enxergar esse mundo competitivo, né, e eu entendo que, mesmo a pessoa que supostamente tenha uma blindagem contra esses sentimentos, né, a gente costuma dizer que são pessoas mais frias, mais duras, né, ele não sofre, ele não se deixa bater por coisas, né, geralmente fala assim, quem sofre muito é porque, hoje se tem uma palavra, né, tá com muito mimimi, né, me preocupa muito isso, Karina, porque como você alerta, quando a gente falou nesse outro, nesse outro livro aqui sobre as relações nutritivas, exotóricas, uma coisa que você sempre alertou é cuidado com o que o jovem te fala, não ache que é mimimi, não ache que ele está reproduzindo algo para chamar a atenção, né, tudo isso tem um processo que são, que pode ser auto-destrutivo naquele momento, que pode ser um processo também que muitos jovens hoje agridem, né, eles passam por uma agressão, porque eles não se enquadram com quantos alunos não conseguem se encaixar dentro de ambientes escolares, e as escolas têm todos os tipos de problemas com aqueles alunos, né, então eu vejo que aqui nós estamos falando, e eu vou te pedir, porque toda vez que a gente dialoga com você, eu sempre recebo, como, como observar isso, Karina, como eu como pai, eu como professor, né, obviamente, você é uma pesquisadora, você é uma pós-doutora na área, você vê sinais muito fortes, mas como eu, no meu dia a dia, vou me apercebendo desse apequenamento, desse encolhimento, dessa auto-destruição, como é meu filho, como o meu aluno, como aquela pessoa que eu convivo vai se mostrando, se auto-destruindo, né? Eu acredito que o que você acabou de falar é exatamente isso que a gente precisa fazer, a pessoa vai se mostrando, e quando você fala, me passou uma, veio uma palavra muito assim, embotamento, encolhimento, e aí assim, quando a gente fala do encolhimento existencial, a gente tá falando dessa necessidade dessa pessoa se proteger, então os principais sinais são exatamente quando a gente vai deixando, né, de ficar e tomar o nosso posicionamento, ocupar o nosso lugar, quando a gente não se sente pertencente, o que que vai acontecendo? A gente vai se encolhendo, a gente vai buscando colo em alguns outros paradeiros que não aquele que a gente tá vivendo, isso quer dizer que quando eu percebo um certo embotamento nesta pessoa, quando eu percebo que aquela existência que antes, outrora, era grande, a pessoa vai ficando pequenininha, é isso que eu chamo de processo de morrência, processo de morrência é um processo cujo definhar existencial vai acontecendo, nas fragmentações, e que sinais que a gente vai percebendo? Mudança abrupta de comportamento, rebaixamento de rendimento escolar, muitas vezes quando alguns jovens começam a falar, nossa, eu não aguento mais, eu queria ter um botãozinho que me fizesse sumir, vale a pena a gente falar o que tem acontecido, porque esta fala, esse tipo de comportamento, esse isolamento, mesmo que a gente esteja em isolamento agora, por causa da crise pandêmica, muitas vezes até dentro de casa a gente vai vendo um certo isolamento, uma necessidade dessa pessoa ficar tão quietinha, e tão preservada, que a gente precisa se aproximar, criar possibilidades de interação, além disso, a gente sabe que quando alguém cita algumas pessoas que morreram por suicídio, alguns famosos, alguns artistas, e há esse tipo de comentário, com as crianças a gente vê muitos desenhos de morte, muitos desenhos de solidão, e a gente pode tentar identificar o que você desenhou, não trazendo uma certa interpretação, mas trazendo um espaço, um convite para esse diálogo, então assim, como é que eu posso ajudar ao outro, e quais são esses sinais que você me pergunta, tudo aquilo que soa como uma subtração, você falou das adições que muitas vezes a gente precisa fazer e ter, e a gente vai buscando essa necessidade desenfreada da gente conquistar coisas, e eu também costumo pensar que todas as adições acontecem porque aconteceram subtrações, as subtrações nas nossas vidas, principalmente na nossa esperança da gente ser importante, acontecem, e fazem com que a gente adicione, e este é o problema, porque muitas vezes a gente adiciona com aquilo que é conhecido, e muitas vezes aquilo que é conhecido é a autodestrutividade, porque a gente vai na nossa zona de conforto, infelizmente, se eu fico brava com você, coisa que eu não estou, mas se eventualmente eu fico brava com você, e eu não acho que você vai me atender bem, me acolher, se eu falar eu estou brava com você, se eu tenho medo que isso aconteça, o que vai acontecer com a minha energia de raiva? Ela vai ser redirecionada contra mim, e aí então eu começo a entrar nesse processo de morrência, que é o meu definhar existencial, e eu vou me calando, e eu falei agora há pouco que o silenciamento do nosso sofrimento causa maior perturbação na gente, faz com que a gente se isole cada vez mais, e esse é o cuidado que a gente tem que ter, e o que eu estou tentando trazer, o quanto é benéfico a gente oferecer esta escuta, esse olhar atento, esse tete a tete, essa possibilidade de falar eu estou junto, você não está sozinho, essa também é outra palavra importantíssima, você não está sozinho, e mesmo que você acredite que solitariamente você tem que ficar sozinho, você não está, se você contar com a minha ajuda, novamente eu estou aqui com uma outra esperancinha, que são mimos que a gente vai fazendo quando a gente fala de processos autodestrutivos, principalmente com os nossos adolescentes, me dei conta que assim, olha só, a gente fica muito preocupada, e eu posso me colocar, eu falei, gente, eu não fiz a minha unha, e eu estou fazendo tsuru, e vocês estão olhando para minha unha mal feita, e eu parei para pensar, falei, gente, eu tenho que ser congruente, para que eu tenho que ter a unha feita, se eu tenho os meus dedos e minha habilidade, e essa capacidade de formar e fazer esses tsuru, você entende? Como a gente se apega a coisas que não são importantes, por quê? Para me mostrar bem na fachada, para me mostrar perfeita, para me mostrar que eu não existo, porque a gente perfeita não existe, não é? Então, é trazer essa humanidade que a gente tem, para a gente poder esperançar juntos, para a gente entender que está tudo certo, e que se aquele que a gente ama tem mostrado comportamentos autodestrutivos, você fala, eu quero te ajudar, eu quero estar com você para caminhar de um jeito diferente, mais funcional, porque eu entendo que não é mimimi, não é porque você quer chamar atenção, e que se mesmo chamar atenção, qual o problema? Porque a gente tende a encontrar várias formas da gente tentar chamar atenção e ser visto, Paulo. Então, eu costumo também falar que bom que essa pessoa possa comunicar e chamar atenção em vida, porque como eu também trabalho com luto, principalmente, de lutados por suicídio, o que eu mais ouço são os enlutados falando, puxa vida, eu gostaria de ter dado atenção naquele momento em que ele estava lá chamando a atenção. Agora, mesmo assim, mesmo por mais que você tenha feito, e eu falo isso para um enlutado, muitas vezes é um ato único, exclusivo da pessoa que se matou. Isso para não alimentar também a culpa, porque é uma das coisas que mais a gente sente quando um suicídio, quando a gente vê quem a gente ama, sofrendo e se autodestruindo. É óbvio que a gente não quer que ninguém que a gente ame, se a gente pudesse, a gente colocaria numa redoma, né, Paulo, quem a gente ama, porque a gente quer a todo custo viver pela pessoa, mas isso é impossível, porque a nós foi dada uma única existência, e se a gente pode resgatar essa importância da nossa existência e mostrar, eu gosto muito de utilizar a metáfora da máscara de oxigênio. Pai, mãe, que estão aqui nos assistindo e que fazem essa pergunta, como é que eu posso ajudar o meu filho a lidar com as mazelas, as dificuldades, as adversidades? Seja congruente, pai e mãe. Então, utilize a metáfora da máscara de oxigênio. se fortaleça, legitime os teus sentimentos, se você está chorando, a coisa mais prejudicial que você pode fazer para uma criança é se você está chorando, é querer bancar o forte e falando assim, se a criança fala, você está chorando, papai? Você fala, não, não estou chorando. Para com isso, é esse trabalho que eu estou falando, da gente poder falar e legitime, né, colocar uma confirmação do teu sentimento. estou chorando porque eu estou triste com uma situação filho ou filha, sabe? Mas vai passar, papai vai encontrar uma forma, mamãe vai encontrar uma forma de lidar com este problema, tá? Quem sabe você não pode me ajudar. E você integra este jovem também. E aí, quando ele fica triste, quando ele ficar com raiva, essa criança ficar com raiva, ela vai lembrar, papai falou que ele estava com raiva, mamãe falou que estava triste e que ia encontrar uma forma de lidar com os problemas dele. Isso quer dizer, a gente vai fazendo um trabalho que tem que ser integrando essa perspectiva de que sofremos, sim, mas nós podemos lidar com os nossos sofrimentos de formas diferentes e formas diferentes é poder inovar, se renovar e ousar. Paulo, eu nunca falei tanto essa palavra ousadia como eu tenho falado nesta pandemia. Porque o que todos nós, inclusive o âmbito escolar, teve que inovar muito, né? Como a gente está cansado, quantas, quantas situações que nos trouxeram uma inovação o tempo inteiro. Eu acho isso lindo, porque isso é prova que nós, humanos, conseguimos lidar com as situações, com as dificuldades. Estamos aqui vivos, é isso que importa. Agora, eu vou até aproveitar, a Karina falou de inovação, nós temos uma surpresa, a Karina vai participar de um outro painel no Bienal que a Loyola está organizando para falar sobre processos de mudança. Nós vamos lançar um livro de uma autora nossa, vai ser o primeiro livro, Karina, que nasceu e-book na Loyola. geralmente nós temos nossos e-books, mas eles são livros que são digitados a partir de um livro físico. Nós inovamos. E o senhor qualquer um processo de mudança da Floriana Bertini, que você foi convidada junto com a Monja Cori, eu acho que vai ser um painel, eu estou me preparando, é um painel que eu vou ter que segurar, vou ter que me segurar muito emocionalmente, porque a Karina também, ela consegue mexer profundamente comigo, por quê? E é isso que eu falo, Karina, você, apesar de ter todo esse aprofundamento científico nesses assuntos, você trabalha muito com a humanidade das pessoas, e eu não tenho que não tenha como ser de outra maneira. Eu até, vocês que sempre me pedem, eu diria que essa coleção que está sendo feita pela Royola, com a Karina e o Parilício, para você pai, para você educador, ela é essencial, é uma leitura, que ela não é uma leitura, é lógico que ela tem a base científica, mas ela foi produzida, ela foi pensada pela Karina e pelo Parilício, para que vocês possam, no dia a dia, entender algumas questões emergenciais sobre essas situações de processo autodestrutivos, sobre questões de relações nutritivas e tóxicas, questões sobre o suicídio, sobre o luto, que ainda são os próximos exemplares que nós faremos, os próximos volumes. Próximo volume, né? Então, olha, primeiro, lembrando, nós estamos na Bienal Digital do Livro de São Paulo. Primeira, gente, isso é histórico, vai ficar para a história, Karina. Nós estamos abrindo. Ousando. Ousando. Imagina que a Bienal oficialmente foi aberta às 10 da manhã e nós começamos às 9h30. Então, nós tivemos meia hora. Então, o que acontece, gente? Vocês podem ir para o site bienalvirtualsp.org.br, visite o stand da Loyola lá e você vai encontrar a coleção Adolecer Sem Adoecer. Como eu falei também, o nosso sorteio dessa semana vai ser o sorteio da Bienal. Então, vocês vão se inscrevendo abaixo lá do link. Nós vamos pegar esse nome e quem ganhar não vai ganhar um livro, vai ganhar o kit do Loyola em Foco na Bienal. Então, seus livros estarão lá, os livros das próximas palestras. Eu queria... Você foi fazendo os surus, né? Você fala. Para mim, já está comum, porque eu já sei. Mas a gente pode ter alguém na audiência e falar, mas o que é aquele passarinho que ela está falando? Fala um pouquinho dele para nós, Karina. Esse é o pássaro da esperança. A gente... Ele é considerado também como cegonha. E quem que é esse animal que é a cegonha? Não leva a criança, o bebê? Não é? Então. Mas tem uma história lindíssima que é da Sadako Sasaki com 12 anos. Ela tem um mito, né? Que não é um mito, na verdade. É uma lenda japonesa que a cada mil tsurus que você faz, você consegue obter o teu desejo. Então Sadako Sasaki, então depois da bomba de Hiroshima, né? Ela soube desta ideia e normalmente está ligada e relacionada com as questões de saúde e longevidade. E aí então ela falou, eu estou com leucemia por causa de todas as consequências da bomba de Hiroshima. Quem sabe então eu vou fazer mil tsurus e eu consigo a minha cura. Então Sadako Sasaki com 12 anos começou a fazer os mil tsurus e aí então ela não finalizou, já estou dando spoiler da história da Sasaki, mas é lindo o que foi feito porque quando ela morre, né? Os amigos e as pessoas se juntaram para terminar os mil tsurus para ela, né? E não só isso, onde aconteceu, onde caiu a bomba no epicentro da bomba de Hiroshima, né? Existe um monumento das crianças à paz que tem uma criança segurando esse pássaro da esperança, né? Que fala, falava assim, levarei nas tuas asas a paz. Então, isso é um movimento da ideia da gente falar para de guerra, minha gente, né? Vamos levar paz e serenidade no coração. Eu desde pequena sabia dessa história. Então, quando a minha mãe adoeceu, porque a minha mãe, por causa das tentativas de suicídio dela, me levou e me conduziu ao campo da suicidologia, porque eu queria entender esse fenômeno da, né? O que que faz com que uma pessoa que me deu a luz querer perder a própria luz, acabar com a própria luz? Quando ela adoeceu, eu fiz mil tsurus. Quando eu adoeci há quatro anos atrás, né? Por uma inflamação cerebral, eu fiz mais dois mil tsurus. E aí, então, entendendo que o tsuru é uma forma de levar esperança para as pessoas, para que a gente possa obter uma serenidade e paz nos nossos corações, né? Então, assim, quando eu, depois de eu adoecer, eu resolvi que eu, todo lugar que eu levaria, né? Falaria sobre processos autodestrutivos, eu levaria esperança para as pessoas. E tanto é que eu nem olho mais, porque a repetição me fez também ter uma disciplina para esperançar, não mais para me autodestruir. Então, o tsuru tem esta ideia de que a gente leva esperança com objetivo e paz nos corações. E quando eu faço o tsuru, eu estou desejando realmente, como se fosse um mantra, desejando para que todos vocês, inclusive você, meu amigo, que você possa serenar o teu coração nessa luta que tem sido desenfreada, que a gente tem, tido poucas oportunidades da gente parar, se reconciliar, respirar e ter o olhar apreciativo. Que foi aí que eu conheci doutora Floriana, que você me deu também a grata satisfação de ter a honra de estar numa live com Monja Coen Roxi, a gente fala assim, que é a mestre que me ajudou também durante o meu resgate existencial, para a minha recuperação da inflamação cerebral. Eu fiz muita meditação, aprendi muito sobre introdução ao zen budismo no templo dela e doutora Floriana que eu tenho um apreço e uma admiração, hoje de manhã nós estávamos falando e aí então foi interessante que ela falou me ensina a fazer tsuru. Então, Floriana, isso aqui é dedicado a você e a grande oportunidade que você me dá para me receber na sua live e que a gente vai conversar juntas. O teu olhar de cardiologista para as flores é lindíssimo, parabéns. Então, nós teremos a honra e depois eu te ensino, falei para você hoje de manhã que eu vou te ensinar a fazer tsuru e flores de origami. Olha, é tudo tão, para mim é tudo tão intenso, né? Eu estou numa editora, Karina, e para mim os livros eles se transformaram à essência, sempre foram à essência da minha vida, né? A gente diz que cada livro traz um recorte, uma possibilidade de ampliação do mundo. Sempre defenderemos o livro, sempre. Aliás, eu aproveito, vamos defender o livro, não vamos permitir que nenhum processo afaste o livro e a nossa autonomia de poder escolher aquilo que a gente quer ler, tá? Escolas, pais, professores, vamos ler, vamos indicar os livros, nos livros estão contidos aquilo que a gente precisa para marcar os nossos processos de diálogo e expressão. Você sabe que é interessante essa questão com a Floriana, agora vou falar direito, é Coen, não é Coen, Coen. Coen. Coen, tá? Vou falar, até sexta-feira eu tenho que aprender direitinho, não posso falar errado, mas porque quando a gente teve acesso à obra, né, o senhor qualquer um e o processo de mudança, a gente fala mudar, inovar, esse ano maluco, né, o pessoal não está chamando mais de 2020, está chamando de 2020, né, 2020, né, um ano tão complicado, mas ao mesmo tempo um ano que eu acho que a gente se, se, se propôs a olhar as coisas de outras maneiras, né, nem falo em novo normal, eu não costumo, acho que nada vai, nada é normal, nada vai ser normal, a gente está aprendendo a caminhar de uma forma diferente, mas foram anos também, foi um, perdão, foi um ano que nós tivemos movimentos muito positivos, né, gente que não se falava muito tempo puder se reencontrar, porque se propuseram a se encontrar de forma virtual, né, faz falta, a gente se encontrou hoje, gente, a gente, né, aí a gente faz aquele bate-buna dele, não pode abraçar, dá vontade, né, de dar um abraço, de sentir a pessoa e falar, nossa, que bom te reencontrar, mas vai passar, a gente vai ter essa oportunidade, e a gente está finalizando esse nosso diálogo, eu fico tão assim, porque eu ficaria, viu, Karine, ficaria, a gente tem tanta coisa ainda para falar, serão tantos livros ainda para publicar, mas a gente está finalizando esse momento, então eu pediria para que, para a nossa audiência, para esse público, que inclusive, eu tenho sempre que lembrar que esses diálogos ficam gravados, gente, vai lá nos canais da Loyola, vocês poderão indicar, eu peço até que indique, né, para as pessoas, hoje nós temos lives, a Karina, junto com o professor Celso Antunes, que o Gabriel oferecei com o Almeida, eles inauguraram o nosso Loyola em Foco, o primeiro programa do Loyola em Foco, quando a gente ativou esse canal, foi com vocês, né, e hoje a Karina está aqui, né, abrindo o novo estúdio do Loyola em Foco, na primeira Bienal Digital do Rio de São Paulo, então, Karina, eu queria que você deixasse para a nossa audiência, para as pessoas que nos ouvirão, que nos ouviram hoje, nos ouvirão, porque a live ficará lá, uma mensagem de esperança, a gente falou tantinho esperança. A esperança está no aqui e agora, está nisso que a gente está vivendo aqui e agora, está nas possibilidades da gente transformar um simples papel, ou seja, quando a gente fala qual é o papel da minha existência, transforme, crie, se dê oportunidade de ousar, então, a gratidão também é um outro papel que nós precisamos exercitar, gratidão pela vida, por mesmo, apesar das dificuldades, a gente precisar adotar vários procedimentos, da gente ter de se afastar para a gente se preservar, continua, porque é prova disso que você está aqui vivo, então, a melhor forma de esperançar é valorizar que você está aqui agora, e se você está aqui agora, e eu estou olhando para as pessoas da equipe, para agradecer, porque nos bastidores, né, tem pessoas, tem vida, tem humanidade, e você precisa se ter, então, gratidão, Edições Loyola, gratidão, meu amigo querido, Paulo, que pela deusidência, me deu essa oportunidade de tê-lo realmente como meu grande amigo, então, a grande esperança é essa, tudo que a gente vive no aqui e agora, é a única esperança que nós temos, o que vai acontecer no futuro, vai depender do que você fizer neste aqui e agora. Muito obrigado, Karina, olha, eu gostaria, palavra esperança para mim é forte, vem de boca de pessoas que eu valorizo, tanto valorizo como o valor da minha vida, eu sempre falo, né, ideias são boas, ideais são ótimos, mas temos que transformar em valor, né, a gente tem que trazer tudo isso para nós, então, tudo aquilo que você pôde e vai continuar contribuindo para a Loyola com as nossas publicações, esse abraço que eu te dou é um abraço também para a audiência, eu queria nesse momento pedir para que vocês nos acompanhassem, igual a esse momento nós teremos vários convidados essa semana, a Karina novamente, né, hoje à tarde, por exemplo, a gente vai inaugurar a Karina no espaço com a Tati Araújo, toda tarde, às 14 horas, ela vai trazer algo que ela chama de troca saudável, uma troca saudável, ela vai falar de alimentação, você sabe que nesse final de semana nós participamos de uma live com um padre jesuíta que trabalha com o conceito de teogastronomia, olha só lá, de como a gente tem no próprio evangelho a questão do alimento, importante, aliás, Jesus, né, opa, eu sabia que isso ia acontecer, eu derrubei ele, mas agora vai aqui que a gente já está finalizando, Jesus é corpo, né, é sangue, né, e às 14 horas ela vai começar a falar sobre troca saudável, isso tem a ver com mudanças da pessoa, também você conhece um pouco. Hoje à tarde, a gente também fala sobre antropologia filosófica, um assunto, né, padre Lima Vaz, referenciado no meio acadêmico, e a gente vai tratar com os nossos convidados e todos os dias nós teremos espaços de diálogos, diálogos e expressão. Então, eu te agradeço demais e convido você, audiência Loyola, primeiro, vou ler direitinho aqui, a visitar bienalvirtualsp.org.br. Os livros da Karina estão lá, e mais uma infinidade de livros no estande virtual da Loyola. não percam essa possibilidade de ter acesso a um mundo da literatura nessa primeira Bienal Digital do Livro de São Paulo. Até vou pedir para a Ana, quando a gente encerrar, põe um filmezinho de novo, como a gente está abrindo a Bienal, né, vamos fazer a chamada da Bienal Oficial. E também convido você a entrar no link descritivo e lá põe seu nome. Pode ganhar um kit de todas as lives que a gente vai fazer essa semana, algumas pessoas serão sorteadas e levarão o kit desses livros. Então, um bom dia para nós, Karina. Muito obrigado novamente. Bom dia a todos vocês e começamos não só bem, nós começamos abençoados. Então, até a próxima, pessoal. Até. Olá, sejam bem-vindos ao maior evento literário da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo 2020 começou e este ano será totalmente virtual. Mas, peraí, vocês estão preparados para se conectarem a uma experiência única? Estamos reunindo mais de 100 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidoras e escritores independentes, além de 330 convidados nacionais e internacionais. O evento virtual está mais do que nunca democrático, diverso e multicultural. Um novo capítulo na história da Bienal do Livro de São Paulo acaba de ser escrito e você faz parte dele. Desde já, agradecemos a participação de todos vocês e desejamos uma experiência incrível na primeira Bienal do Livro de São Paulo. Venha bienalizar. Bom evento!